Apoi, bora simbora cantar outra musiquinha Vamos lá, nós vamos tocar essa viola e cantar as amiguinhas hogais Bora simbora Eu tirei um A da minha viola, da minha viola eu tirei um A Amar é muito bom, é muito bom Amar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom camarada, é bom camarada, é bom é bom é bom Eu tirei um E da minha viola, da minha viola eu tirei um E Estudar é muito bom, é muito bom Estudar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom é bom é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom é bom é bom Eu tirei o I da minha viola, da minha viola eu tirei o I Imaginação é bom, é muito bom Imaginação é bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom Eu tirei o O da minha viola, da minha viola eu tirei o O Ouvir é muito bom, é muito bom Ouvir é muito bom, é muito bom Crianças, vamos falar agora das festinhas juninas? Vamos, porque as festas juninas têm esse nome porque ocorrem no mês de junho, tá certo? E nessas festas ocorre muita coisa legal, porque nós temos nesta época comidas que são feitas, muitas delas à base de milho, porque o milho tem de montão, né? As fazendas produziram muitos milhos e agora todos fazem comida utilizando o milho, que legal! Qual é a comida que a gente pode fazer com o milho e que vocês já devem ter provado? Nós temos a canjica, nós temos a pamonha, nós temos o que mais? Nós temos o milho verde que pode ser assadinho na brasa, né? Nós podemos cozinhar o milho também, o que mais? Temos o pé de moleque, temos o quentão e temos cocada, quindão, temos tantas comidas legais, não é verdade? Também, nessa época, existem as tradicionais quadrilhas, onde os casais dançam e é muito bonito e muito legal de ver, não é verdade? Pois é, também tem várias brincadeiras que são feitas nas festas de São João, são realizadas nas festas de São João, por exemplo, pescaria, as argolas que nós podemos jogar e acertar e também tem brindes para quem participa, então é muito importante nós mantermos a tradição das festas juninas! Beijo, meus amores! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau!